O Bar do Cuscuz buscou uma consultoria especializada para garantir o melhor cumprimento de todas as medidas e diretrizes da OMS, com o suporte de uma equipe multidisciplinar envolvendo médicos, engenheiros, ergonomistas, técnicos em segurança do trabalho e enfermeiros. Nossos cuidados começam na entrada. Ao chegar, o cliente terá sua temperatura aferida por termômetros infravermelhos, higienizar os sapatos com sanitizante, higienizar as mãos com álcool a 70% em gel e permanecer de máscara até chegar à sua mesa. A CEMESO, junto com a equipe do Bar do Cuscuz, trabalhou de forma contínua para preparar todo o ambiente para recebê-los de forma segura, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde. Então, tudo foi visto por uma equipe multidisciplinar, com todas as adequações, entradas, salões internos, salões externos, parque infantil, toda a área de cozinha, para que vocês realmente sintam-se seguros, que estejam em um ambiente que teve realmente toda uma consultoria especializada em saúde e segurança, para trazê-los o maior conforto e a maior segurança possível. Para te receber, nosso salão também se adequa. Todo o ambiente foi ostensivamente desinfectado, com produtos à base de quaternário de amônio antes da abertura, e seguirá de forma constante, de acordo com o previsto no programa de diretrizes desenvolvido para o bar. Todos os pisos serão higienizados constantemente, com hipoclorito de sódio, e será disponibilizado álcool a 70% em gel e líquido para a higiene de mãos e superfícies. Nossos aparelhos de ar-condicionado serão higienizados de acordo com os novos padrões e troca de filtros segundo o seu respectivo plano de manutenção, operação e controle. Estaremos funcionando com apenas 50% da capacidade de mesas e cadeiras, respeitando o distanciamento de 1,5m entre as mesas. Todas as mesas e cadeiras serão higienizadas antes da abertura da casa, a cada troca de cliente e após o fechamento da casa. Ao chegar na sua mesa, o cliente poderá retirar a máscara para fazer suas refeições, mas para transitar pelo ambiente, será obrigatório estar usando a sua. Nós, da equipe SEMESO, fizemos toda a parte técnica, como o planejamento dos espaços e circulação de pessoas, adequando todo o layout para os distanciamentos e sinalizações necessárias para o momento. Como, por exemplo, iremos fornecer embalagens descartáveis para que os clientes possam guardar suas máscaras na hora de se alimentar. Providenciamos placas de sinalização educativas por todo o ambiente e criamos uma cartilha eletrônica com orientações sobre como se portar em nosso estabelecimento de acordo com nossos padrões de segurança. Criamos um cardápio digital que pode ser acessado via QR Code para evitar compartilhar materiais entre os clientes. Passamos a esterilizar e embalar todos os talheres para que a única pessoa a tocar neles seja você. Na cozinha, também tem novidade? Todos os profissionais foram treinados de acordo com novos protocolos de higiene e segurança alimentar. Nossa equipe trabalhará com a EPI adequado para cada setor, incluindo máscaras N95 para os cozinheiros. Todos os utensílios, como talheres e pratos, são lavados em máquinas Winterhalter. Equipamentos profissionais de alto rendimento e segurança que contém tecnologia alemã de ponta. Nossas lava-louças trabalham com altas temperaturas e braços de lavagem que funcionam em potência e alcance elevados para esterilizar cada item. A equipe do Bardo Cuscuz fez toda a adequação de sua cozinha, preparou todos os seus profissionais com cursos, com popes. Todo padrão alimentar está totalmente adequado conforme as orientações da Vigilância Sanitária, das agências nacionais, conforme preconizam todos os decretos e a Organização Mundial de Saúde. O novo parque infantil também passa por adequações para proteger as crianças e toda a família. Na Cuscuslândia, há uma grande variedade de brinquedos de uso individual que estarão disponíveis seguindo protocolos de higienização e desinfecção. Nossos monitores foram devidamente treinados para controle dos protocolos de segurança entre os pequenos, como controle de espaço entre eles e a higienização constante dos brinquedos a cada troca de usuário. E crianças a partir de dois anos deverão estar usando máscaras o tempo todo. Para a segurança de todos, brinquedos de uso coletivo estarão desativados neste momento. Para ser o melhor do Nordeste, a gente tem que ser o mais seguro. E para garantir isso, para que tudo fique bem e volte ao normal o mais rápido possível, contamos com a sua colaboração e compreensão para nos adaptarmos a este momento. É somente com o esforço coletivo e comprometido que construímos um mundo melhor. Bar do Cuscus. Pode vir! Bar do Cuscus. Pode vir!